Capítulo 39 Naquele tempo enviou Merodac Baladã, filho de Baladã, rei da Babilónia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata e o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas e tudo o quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse, — Que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias, — De uma terra remota vieram a mim, de Babilónia. E disse ele, — Que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias, — Viram tudo o quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias, — Ouve a palavra do Senhor dos exércitos. — Eis que virão dias em que tudo o quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até ao dia de hoje será levado para Babilónia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até de teus filhos, que procederam de ti, e tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilónia. Então disse Ezequias a Isaías, — Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais, — Pois haverá paz e verdade em meus dias. E aí